FII, convida. No programa de hoje, o nosso convidado é o cientista político Carlos Milani, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com doutorado na Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais aqui na capital francesa. No mês de maio, ele é pesquisador convidado do Instituto de Estudos Políticos de Paris, a Sciences Po. Olá, Carlos Milani, prazer em recebê-lo aqui. Carlos, o Senado brasileiro, neste exato momento que estamos conversando, está reunido para votar o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, tudo aponta para aprovação do processo. Como é que o senhor veio desenrolar da política, nos últimos meses, um golpe frio ou um procedimento democrático e legítimo contra a corrupção? O impeachment é previsto na Constituição brasileira. Temos uma lei do impeachment que data de 1950. A forma e o procedimento, como o impeachment vem sendo conduzido nos últimos meses no Brasil, tem apontado para uma série de irregularidades, de descompromissos, inclusive com a própria Constituição e com a lei de 1950. O que me faz crer muito mais na existência de um golpe frio, de um golpe institucionalizado, do que propriamente, exclusivamente na ideia de um impeachment, como alguns pretendem defender. E, Carlos Milani, o que é que a gente pode esperar de um governo Temer? Bom, no caso do afastamento definitivo da presidente Dilma, após os seis meses de afastamento e suspensão, durante o período durante o qual ela vai ser julgada pelo mérito e pela substância, se há ou não há um crime de responsabilidade, teremos de aguardar o surgimento de provas empíricas, reais sobre o cometimento desse crime de responsabilidade pela presidenta Dilma Rousseff. Se houver esse afastamento definitivo, de qualquer forma, eu acredito que o vice-presidente, que vai se tornar presidente por uma eleição indireta, por assim dizer, vai se confrontar com muitos protestos de movimentos sociais organizados, tal como o MST, o movimento dos trabalhadores sem teto, dos movimentos estudantis, de professores, servidores públicos, etc., que tendem a construir uma noção de ilegitimidade do seu governo. E será que esse movimento que pode vir das ruas, será que isso pode também mudar a conjuntura daqui a seis meses? Pode haver mudanças de posições do destino desse impeachment? Bom, uma possível saída seria a convocação, por meio de uma emenda constitucional, de eleições para presidente e vice-presidente da República. Isso vai depender um pouco do andar da carruagem e da política no Brasil. Mas, definitivamente, as ruas, do meu ponto de vista, serão definitivas para saber qual o cenário que poderá ser construído. Há um problema, porque o atual Congresso já votou uma lei antiterrorismo no Brasil, que foi sancionada com alguns reparos pela presidente Dilma Rousseff. Porém, em havendo manifestações de rua, ontem mesmo o candidato potencial para ministro da Justiça do vice-presidente Michel Temer disse que o que estaria acontecendo no Brasil não seriam movimentos pró-democracia, mas verdadeira guerrilha. Bom, isso se enquadraria na lei antiterrorismo e poderia haver uma política repressiva muito forte. O que nos faz pensar num cenário de muitos conflitos, caso as manifestações venham com muita força para protestar contra o governo ilegítimo do Michel Temer e se houver uma repressão por parte das instituições policiais. E como é que o senhor avalia o papel da imprensa brasileira nesse processo? Como é que isso é visto do exterior? O senhor que conhece bem, por exemplo, a imprensa francesa, quais são as especificidades da imprensa brasileira? Isso é um aspecto muito importante, talvez, que revele um dos nossos déficits democráticos na construção da democracia pós-constituição de 88. Nós não temos ainda uma lei de regulação dos meios de comunicação social no Brasil. Ter uma lei de regulação dos meios de comunicação social não significa ter um controle ou fazer censura sobre os meios, mas simplesmente evitar os excessos de concentração e a veiculação de representações sociais, imagens, visões, narrativas que sejam muito exclusivas ou que não dêem as diferentes opiniões e quadros e cenários que a gente pode ter sobre um mesmo problema. Então, se nós tomarmos o exemplo mais conhecido da Rede Globo no Brasil, fica muito patente que quando havia manifestações contrárias ao governo Dilma, um milhão de manifestantes, a manchete e as chamadas na televisão eram sempre em torno a brasileiros, famílias, brasileiros e brasileiros, a cidadania brasileira saiu às ruas a favor do impeachment e contra o governo Dilma. Quando era uma quantidade mais ou menos semelhante de um milhão de pessoas, mas a favor da democracia, a manchete se tornava amigos da presidente Dilma, aliados da presidente Dilma, favoráveis ao governo do PT, saem às ruas para defender o governo. Quando, na verdade, se você fosse fazer uma enquete com aqueles manifestantes, não necessariamente eles eram a favor do governo, mas eles são a favor da democracia. Então, acho que a mídia no Brasil tem de ser democratizada e a gente está longe disso. E como é que o senhor vê a reação política internacional em relação a esse processo de impeachment? A mídia aqui na França, por exemplo, tardou muito. Eu tenho acompanhado um pouco os jornais e revistas semanais aqui na França. Houve um atraso com relação às diferentes visões sobre o que estava acontecendo no Brasil. Mais recentemente, têm sido publicados artigos, no Velo Observateur, por exemplo, no próprio Le Monde, mas também em alguns outros veículos de comunicação aqui na França, sobre algumas irregularidades do processo em curso, o processo de impeachment no Brasil. Em outros países, no próprio jornal El País, que não é necessariamente um jornal muito progressista, mas em vários jornais norte-americanos, Washington Post, New York Times, em jornais portugueses, enfim, vários jornais do mundo têm publicado notas muito críticas com relação ao andamento do processo. Não são notas favoráveis ao governo, mas são notas que fazem um apelo em prol da democracia e do respeito do Estado democrático de direito no Brasil. Além dos jornais, acho que é importante salientar também que há grupos políticos de esquerda, de centro-esquerda, da social-democracia aqui na Europa e fora da Europa, que têm emitido notas. Acho que a mais importante delas foi a nota do Partido da Social-Democracia da Alemanha, o SPD, que faz parte do governo Angela Merkel, eles ocupam a chancelaria, o Ministério das Relações Exteriores, e que emitiu uma nota muito veemente, combatendo e denunciando o que está acontecendo no Brasil nesse momento. E conversamos hoje aqui com o Carlos Milani, que é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele é especialista em relações internacionais, cientista política. Obrigada, Carlos Milani. Obrigado.